NIMI, assessoria contábil e fiscal, oferece esportes. Brasileirão Série B Resultados de ontem da 35ª rodada, o Criciúma perdeu em casa para o Ceará por 3x2. O Tupi também perdeu em casa para o CRB por 4x3. O Oeste e Havaí ficaram no empate em 0x0. O Vila Nova venceu o Brasil de Pelotas por 3x1. O Bahia venceu o Sampaio Corrêa por 1x0. Joinville e Bragantino ficaram no empate em 1x1. O Náutico venceu o Goiás por 1x0. Empate entre Vasco e Luverdense 1x1. O Londrina perdeu em casa para o líder Atlético Goianiense por 3x2. E o Paysandu e Paranaclube ficaram no empate em 1x1. A classificação após 35 rodadas completas. Primeiro é o Atlético Goianiense com 67 pontos e já garantido na Série A do ano. O que vem? Em segundo está o Bahia. Terceiro é o Vasco. Quarto é o Havaí. Todos com 59 pontos. Fechando aí o G4. Quinto é o Náutico com 57. Sexto é o CRB com 55. Sétimo é o Londrina com 54. Oitavo é o Ceará com 53 pontos. Nono é a Luverdense com 51. Décimo é o Vila Nova com 49. Décimo primeiro também é o Brasil de Pelotas com 49 pontos. Décimo segundo vem o Criciúma com 47. Décimo terceiro é o Paissandu com 45. Décimo quarto é o Goiás com 44. Décimo quinto é o Paranaclube com 40. Décimo sexto é o Oeste de Itápolis com 37 pontos. Ainda correndo risco de rebaixamento. Décimo sétimo é o Joinville com 34 já na zona do rebaixamento. Décimo oitavo é o Bragantino com 32 pontos. Praticamente rebaixado. Décimo nono é o Tupi com 30 pontos. Já está rebaixado. Décimo é o Sampaio Corrêa do Maranhão com 27 pontos também rebaixados para a Série C do ano que vem. A abertura da 36ª rodada acontece nesta sexta-feira, 11 de novembro. Às oito e meia da noite tem CRB e Paissandu. O Goiás recebe o Joinville. No sábado, às quatro e meia, vez de Bragantino e Vasco. Às cinco e meia, tem Havaí e Náutico. O Brasil de Pelotas recebe o Oeste de Itápolis. O Ceará joga diante do Vila Nova. O Sampaio Corrêa recebe o Londrina. O Paraná Clube enfrenta o Criciúma. Às sete e meia da noite, a Luverdense joga diante do Bahia. E o líder atlético goianiense recebe o vice-lanterna Tupi. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. A Luverdense joga.